Passei, passei, passei Falei galera pra mais um vídeo aqui no canal Já deixei pra esse relâmpago Finalmente eu passei essa fase aqui Que é sério cara Essa fase aqui me deu dor de cabeça Ela é muito Muito complicada, é sério Chegou que eu gravei um vídeo aqui Chegou que eu comecei o vídeo aqui todo Comemorando, mas é o final do outro vídeo que eu gravei Só que medo que Não deu pra postar, né O motivo, sabe porquê? Não ficou muito familiar e triste também Sério cara Teve uma parte que eu tive que fazer um milagre Um milagre Eu vou te falar como O xerife, eu acho que era a Flo ou o xerife Eles estavam quase vencendo, né Só que aí eu passei na hora Não vou te contar Eu não sei o que eu vou botar em um flashback Mas Passei, tô nem aí Tô nem aí, qual a próxima fase? Olha Galera, essa fase aqui eu acho que eu conheço Nossa, essa aqui é uma das minhas preferidas Depois daquela lá do xerife Sério, essa fase é muito top Ela tem vários atalhos Galera, vocês não devem estar escutando nem a música aqui da fase Essa fase aqui é gostosa de se jogar Não aquela, né Que tipo Você joga e você fala O que que eu tô fazendo da minha vida? Tá bom Tá bom Aperta o botão E passado Sério, essa coisa aqui é tipo muito, muito top Era aqui o lado que é o atalho Eu acho que é esse aqui, né Tem um atalho bem aqui mesmo Ah, era aquele atalho ali Eu acho que ninguém pegou Acho que depois da sua corrida aqui É uma corrida contra o Ringo, né Ringo, né Como é que fala, né Aquele cara lá que tem um motor de tatuagem lá Ringo, né Eu não sei falar o nome dele direito, sério Desculpa Sério, eu não sei falar o nome dele direito, não Iniciar Galera, qual seria isso aqui do canal que vocês querem que eu mais jogue, tá Eu tô pensando em trazer o do carro e CDC ainda Eu tô pensando em zerar esse jogo já Claro que vai ter mais range aqui no canal, né Porque Sabe por quê? Eu vou tentar voltar com o reagindo Que é bem antigo aqui do canal Acho que tá desde o começo de 2020 Galera, deixa eu fazer um teste Quanto do que errado Sério, eu quero muito fazer isso Ah, eu queria pular e depois Eu queria pular o sistema aqui, ó Ah, não dá não Seria tipo muito top se dá-se pra pular, né Galera Agora por esse lado aqui Por esse lado aqui eu acho que é mais top Tá brincadeira com a minha cara Eu tô fazendo que vai ser um pouco complicado, galera Mas deixa eu voltar aqui daqui a pouco E aí